Mostrar um pouco do nosso estúdio pra vocês, ó. Essa é a câmera que a gente grava o nosso rosto, que é uma Sony. Sony A6400, acho que chama. Temos três luzes, ó, uma no meio e duas laterais. Temos mais luzes aqui, ó, uma aqui e outra ali, porque são as luzes que iluminam esse fundo verde, que é o chroma key. Pra que serve o chroma key, Marcos? Você sabe? Eu não sei o que é um chroma key, não. É o que tá atrás de você, verde. Ah! Isso é um chroma key. É pra não mostrar o fundo no nosso estúdio. Isso aí, depois na edição a gente consegue recortar, o editor, né, consegue recortar esse fundo verde e coloca a gente dentro do gameplay, como este trechinho, por exemplo. Eu vou deixar agora aqui pra vocês. Você ganhou! Não! Yes! Deu um minuto! Não ia cair! E aí, gostou? Meus presentes, Claudete. Hoje eu lembrei. Lembrou? Hoje eu lembrei. A Claudete é das que vai nas festas de aniversário e esquece o presente. Esquecer de comer, você não esquece, né, Claudete? É quando a gente também sai pra ir comer com os amigos, ah, nossa, esqueci a carteira. É, outro dia você esqueceu a carteira também, que eu fiquei sabendo. Esqueci, aí pagaram sorvete pra um monte. Foi sem querer. Já devolvou o dinheiro. Mas eu não esqueci, tava no carro, meu carro tava longe. Você vai pagar pra mim e depois eu te devolvo? Ah, eu vou sem simples. Ah, então tá bom. Cadê o golpe, já? A Laura gostou da barra. É o seu brinquedo favorito? Eita! Me fala que eu não mexer. Me fala. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quase! Quase? Quase conseguiu. Quer ajuda? Quero. Vai. Quase, eu vou ser rápido. Let's Bora! Cuidado! Eu sou flash! E a velhinha, tá pronta? Oremos, senhor. Oremos pra esse cabelo. Oremos. Pera, amor. Pera. Deixa a mamãe fazer o seu toque de fogo. Vai passar o spray? Vou, depois. Quando a mãe terminar todo o que ela vai fazer no meu cabelo, na roupa e tudo, ela vai fazer o cabelo por último. E esse óculos style, deixa eu ver. Essa vovó tá muito style. Vamos ver, seja o que Deus quiser, bora lá. Bora, vai. Eita! Nossa, ficou branco mesmo. Nossa, não é? Pode. A primeira casa que eu morei com a Cláudia, a primeira casa que a gente alugou juntos, lá na Praia Grande, na Baixada Santista. A gente tava namorando, acho que uns quatro meses só, e a gente alugou uma casa e foi morar juntos. E essa primeira casa não tinha móveis, ela tinha apenas geladeira e colchão. Bom, a cozinha tava montada, né? Geladeira, fogão. Foi no Brasil? É, foi no Brasil. E sabe aí que o pai e a mãe só tinha um colchão? Tá brincando. Um colchão. Não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Uau! Eu vou ver se eu acho a foto dessa casa, porque eu lembro que eu tirei uma foto até brincando, deitada no colchão, que era um colchão improvisado. Foi Bruno? Quase, foi pra fora. E a Cláudia, assistindo o jogo da Espanha e Alemanha com a unha do Brasil. É um coração dividido. Boa! Aí você tá aprendendo a fazer o... A chama bal. Antes de entrar no tatame, aí tem que fazer o bal, que é isso de abaixar e respeito. O legal do Jiu-Jitsu é isso. A criança não aprende só o Jiu-Jitsu, né? A habilidade e a técnica. Aprende respeito, aprende companheirismo, aprende resiliência, várias outras coisas legais. Muito legal o treino, super divertido. O legal é que as crianças, eles fazem uma dinâmica divertida, né? Pra prender a atenção das crianças. Como ali foi só uma aula experimental, foi a primeira, eles não focam... Acho que não só na experimental, mas em todas. Eles não focam só na luta, né? Só no Jiu-Jitsu em si, nas técnicas. Eles fazem muitos jogos, brincadeiras. Trabalham muito a base do Jiu-Jitsu, pra depois eles irem avançando aos poucos e adquirindo mais habilidade. Você gostou, Laura, da aula? O que você mais gostou? Minimais brócolis. Você gostou do brócolis? Não. Olha, pega ali, olha. Eita! Olha isso, colocaram várias coisas legais aqui nessa casa. Laboratórios da casa. Um cientista maluco, uma caveira. Olha o forno! Olha o forno, Marcos. Olha o forno, Marcos. Ela decorou a casa inteira. Essa casa tá muito legal. Olha a mesa. A mesa está quase pronta. Ela tem uma cadeira elétrica. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Você tem algumas últimas palavras? Ok. Minhas últimas palavras são... Nós não falamos sobre Bruno. A gente veio ver a Golden Gate, mas tem muita neblina. Oh, um Porsche. É disso que eu tô falando. E olha isso, galera. Isso é uma amostra do cabo da ponte. Olha como ele é feito. O cabo que sustenta a ponte. Olha o tamanho da minha mão. E isso é o diâmetro de um cabo. Olha que legal esse painel. Vocês estão vendo 1933. Aí conforme você anda, vai mudando. Cinco. Olha que legal. Ó, a ponte começa aqui. E ali já não dá mais pra ver. Muita neblina hoje. E esse take é só pra registrar que eu estive na Golden Gate. Com neblina. Outro dia, a Cláudia me chamou pra vir treinar com ela. Vocês lembram? Que além do Jiu-Jitsu infantil, tem o Jiu-Jitsu adulto. E tem também uma modalidade de combate que se chama Combate Fitness. Na verdade não é Muay Thai e nenhuma luta. É só um aeróbico misturado com luta. E a Cláudia me convidou pra vir fazer uma aula com ela. E eu vim. Morri, mas passo bem. E eu vim.